Dirceu Escotá, ex-presidente do Ibravin. Bem, estamos aqui para lançar, talvez, o primeiro filho da parceria, enfim, desse intercâmbio que está acontecendo entre a região do Vêneto, a Itália, com o Brasil. Que é levar para o Brasil a experiência, a expertise, o know-how do grupo Verona Feire, de quem organiza a Vênita aqui na Itália, na China, enfim, em outras partes do mundo. A organização também de uma feira de vinhos, uma feira de vinho profissional, uma feira de vinhos que esperamos ser realmente um marco dentro da vitivinicultura, dentro da história de vinho no Brasil, aonde realmente queremos colocar e, principalmente, dar o profissionalismo que o vinho brasileiro merece. Então, esse é o conceito dessa feira, é ser uma feira única e exclusiva voltada para negócios do vinho e, principalmente, aos amantes, aos grandes apreciadores desta bebida. Então, hoje foi um passo fundamental aqui, lançando na 52ª edição da Vênita, uma das maiores feiras de vinho do mundo, estar aqui e poder lançar uma feira que vai acontecer ainda este ano, de 26 a 29 de setembro, no Brasil, em Bento Gonçalves. Nós tivemos aqui uma degustação de seis espumantes brasileiros, seis espumantes, diremos que de um alto nível de qualidade, que realmente demonstram o caminho que o Brasil está seguindo, que, para mim, é o caminho correto, de dar prioridade à elaboração de espumantes, excelentes produtos, grande qualidade, e que podem, com certeza, representar e apresentar o Brasil para o resto do mundo.